O concurso do Banco do Brasil 2021, Rodrigo Marcelo aqui, dois motivos para você fazer o concurso, dois motivos, mais um alerta aqui que eu vou deixar para você, é importante você ficar até o final desse vídeo, vou deixar um alerta aqui, tá legal? Você precisa saber disso que eu vou falar, tá bom? Então chega mais conteúdo de qualidade. Bom, o concurso do Banco do Brasil, concurso BB21, concurso muito bom, certo? Não vou negar aqui, é um concurso muito bom, geral que entrar, vai ter muita gente, né? É, num concurso, concorrência, ah, Rodrigo, é concorrência, vai estar alto, mas é o seguinte, você vai ficar pensando na concorrência? Claro que não, você tem que pensar em você, você tem que pensar nos seus estudos, você tem que pensar na sua preparação, você tem que pensar no seu melhor, beleza? Para você ficar pensando nas pessoas, você não vai ter foco, vai ter o contrário, vai ter o desfoco e não vai conseguir render nos estudos e não vai fazer uma boa prova. Esqueça as pessoas, tá bom? Mas é importante você ter em mente que sim, vai ter muita gente, né, fazer na prova, tá legal? Vamos lá, motivo 1 para você fazer o concurso, ó, é, você vai ter crescimento lá dentro, certo? Você vai ter crescimento lá dentro, é, com o tempo, não vai ser da água para o vinho, né, vamos ser realistas aqui, você vai, você vai entrar, vai ter todo o treinamento adequado, né, e vai crescer lá dentro, beleza? Você vai crescer. 2, é, não precisa de experiência, não precisa de experiência e você está, é, vai ganhar bem no Brasil, beleza? Você não vai ter experiência, né, o que você vai ganhar ali, aí fora, né, dificilmente sem experiência você vai conseguir, convém ambos, não vai. Se aí fora você mandar currículo, beleza, você pode até conseguir, mas vão te pedir vários cursos, né, curso A, B, C, D, pedir inglês, né, no Banco do Brasil você não vai ter nada disso, por isso que vale a pena, Olha o top, você, é, tá aí, terminando os estudos, faz um concurso desse passo, acabou, acabou, tá feito, né, vai sair da escola, da cola dos pais, vai sair de casa, vai poder aí comprar seu imóvel, né, seu carrinho, poder ter sua vida, beleza? E aí, né, o céu é o limite. Estou falando aqui as coisas básicas, né, que todo mundo precisa, né, todo mundo precisa uma casa, um carro, né, ter ali uma boa alimentação, se você consegue, beleza? Você não vai ficar rico, você não vai, mas você vai ter uma vida bacana, beleza? Agora, tá, vai ser o motivo dois. Agora, um alerta aqui que eu vou te passar. Bom, SLT, beleza? Você vai ser empregado público, concursado. Rodrigo, posso ser mandado embora? Só se fizer M. Mas eu acredito que você vai entrar no BB pra trabalhar, eu acredito que você vai entrar ali no banco pra dar o seu melhor. Se você pensa aqui, vai fazer a prova, passou, né, tá lá, trabalhando, colocar o pé na mesa e não fazer nada, vai ter problema. Agora, se você for, né, vou fazer a prova, vou dar o meu melhor, fazer um bom atendimento ao público, um bom atendimento também aos meus colegas de trabalho, pô, você não vai ter dor de cabeça, certo? Não vai ter. Rodrigo, esse tal de plano de demissão, olha só, na pior das hipóteses, ninguém quer ser demitido. Se você rodar, ah, eu saí, fui mandado embora, tal, sem justificar, você não vai sair duro de lá, não vai. Vai sair com o dinheiro no bolso. Aí, o que que você faz? Te macho do dono. Que, qual a ideia? Você passou no Banco do Brasil, o que que você faz? Entrou, tá lá dentro, tá feito, tranquilo. Mas assim, pensa outros concursos. Porque o pior já passou, a experiência, você já vai adquirir, né, com aprovação em concursos públicos, conhecimentos, né, de provas, tudo isso. Então, é você continuar estudando. É o que mais acontece, a galera passa e continua estudando aí pro regime estatutário, beleza? Não deixe de estudar por ser CLT. Estude, porque vale a pena. Você tem progressão aí na carreira, vai ganhar bem. E, pô, é um órgão que todo mundo quer entrar. Todo mundo quer entrar, beleza? Eu nunca vi ninguém reclamando, ah, trabalha lá, é ruim e tal, como empregado público. Pra você ter noção, é... O dia que abriu o edital do concurso, eu tava no banco, eu fiquei sabendo. O próprio atendente lá tava conversando com segurança e tal. Por que você não faz o concurso também? Vai ser meu colega de trabalho aqui e tal. E, pô, achei bacana, né? O atendente ali todo feliz e tal. Isso que é importante, entendeu? E é isso aí. Bora... Bora encarar essa prova aí, vamos com tudo. Bons estudos. Acesse lá o site da Banca Seis Graninhos. Faça sua inscrição se você ainda não fez. Baixe as provas. Os melhores materiais pro concurso do Banco do Brasil. Me clica na descrição desse vídeo. Meus comentários. Corra lá e confira. Até a próxima. Tchau.